Fala, galera! Beleza? Comprei aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, vídeo escolhendo os animes de temporada de outubro de 2021. Última temporada deste ano. E é a mesma coisa que eu falei no ano passado. Eu acho bem legal ver a temporada de outubro, porque você já começa a assistir os animes já comparando com o resto do ano, porque é a última temporada. Então, são os últimos animes do ano e você já começa a pensar, né, nas premiações de final do ano, qual foi a melhor comédia, melhor ação, melhor personagem, melhor opening, etc, etc, etc. Eu sei que tem muitos youtubers que fazem esse vídeo escolhendo os animes da temporada, mas sempre tem gente que vem aqui no meu vídeo comentar, que gosta de ver os meus vídeos escolhendo os animes, gosta de escolher junto comigo. E eu agradeço muito, fico muito feliz com esse tipo de comentário. Muito obrigado, galera! Bom, estamos aqui novamente no site do IntoxiAnime, toda vez isso. Depois preciso passar no MyAnimeList, não posso esquecer. Bom, não temos nenhum anime que continua nessa temporada. Todos que estão em andamento na temporada de Júlia acabam, não vão continuar. Interessante, legal. Mentira, mentira. Enviando mentiras. Aquatope vai ter 24 episódios, ele vai continuar. E nós temos também Jahisama. Então aí o site está errado, esses dois vão continuar. Aparentemente. Eu confio mais no MyAnimeList, né? Veja, então temos dois animes aí que continuam na última temporada. Vamos começar aqui, né, com ação e aventura. Já temos uma peituda com o Decote e o Sutiã aparecendo. Beleza. Ação, aventura e fantasia. A história acompanha a Hedge, um aventureiro que é expulso do grupo de heróis após ser apontado como um atraso para os demais guerreiros. Já que ele não tem grandes habilidades mágicas e físicas. Beleza, um cara é um normal. Sendo jogado fora pelos seus companheiros, Hedge se afasta das batalhas e decide viver uma vida pacífica em uma cidade distante. Mas as constantes cobranças do seu passado, assim como o aparecimento de uma bela garota chamada Hitch e de seus antigos membros de equipe, fazem com que não seja tão simples assim viver do jeito que Hedge espera. Pô, pensa num plot assim, o cara abandona essa vida, não se sente mais útil. Aí vem a menina, aí pô, romancezinho instalado, aí os dois juntos começam a crescer juntos, pá. Poderia ser legal? Poderia. Mas não sei, tá só como ação, aventura e fantasia. Aquele famoso vou dar uma olhada, mas né. Beleza, deu uma olhada no PV aqui. Pode ser que tenha um romance, mas aquele design padrão. Ah, aqui tem um comentário. O mangá é bem legal, o romance progride. Interessante, interessantíssimo. Temos um bom ponto. A história acompanha um assassino que foi reencarnado em um mundo de fantasia. Percebendo a nova possibilidade, ele decide que irá usar seus conhecimentos da vida passada e capacidades mágicas para se tornar o assassino mais incontrolável de todos os tempos. Interessante não ser um Nisekai padrãozão do cara ser herói. O cara quer ser um assassino inconsequente, é isso? Sei lá, dá uma olhada aí, mas não chamou muita atenção, não. Megaton Kiyo Musashi. Conte original, jogo, fantasia, ação, aventura. Mano, se liga nisso aqui. Se liga nisso aqui. Preguiça, né. A história se passa em um mundo onde 90% da população desapareceu por conta de uma invasão alienígena. Os poucos sobreviventes vivem em abrigos subterrâneos, tendo suas memórias apagadas sobre a invasão e sendo monitorados o tempo todo. O enredo acompanha três jovens que são escuridos para pilotarem robôs gigantes que quando unidos ganham a forma do lendário dois Musashi. É, não, né. Tsukitu Laika Tonosferatu. Sobrenatural, ação, aventura. É uma garota meio sobrenatural, parece. Com roupa de astronauta. A história se passa em um mundo onde duas superpotencial foram estabelecidas... Superpotências? Foram estabelecidas após uma guerra que durou 10 anos. Ok. O enredo acompanha Lev Leps, um candidato reserva de astronauta, e sua companheira, Irina Rominescu, uma vampira que é usada como cobaia para os diferentes cenários encontrados em missões espaciais. Os dois sonham ir até o espaço e acabam recebendo essa oportunidade quando são recrutados para a Operação Nosferatu, um projeto que pretende colocar a União das Repúblicas de Zirnitra na frente da guerra espacial que se formou entre as duas potências. Beleza, o bagulho virou uma guerra fria, só que com uma vampira. Provavelmente uma vampira lolly. Beleza, foguetão subindo. A vampira não é lolly, ela é peituda. Não me chamou muita atenção, eu vou pegar porque quem sabe tem um romancezinho aí entre os dois astronautas, mas pelo que eu vi, me parece ser um anime bem mediano. Move Luv Alternative. Fantasias são aventura. Humanidade lutando contra criaturas em robôs gigantes para proteger a Terra. A história se passa depois dos eventos acontecidos no jogo Move Luv Unlimited, mostrando o protagonista, Takeru, acordando e acreditando que tudo havia terminado. Entretanto, ao sair do seu quarto, Takeru nota que voltou no início de tudo e que agora tem a oportunidade de refazer os eventos que passou e mudar o destino que havia sido definido antes. Nossa, muito robô gigante lutando, meu Deus. Tô fora, esse aqui eu não vou pegar não. Platinum End. Bom, Platinum End vai ter 24 episódios, aqui tá errado, tá? Vai adaptar o mangá inteiro, que é completo em 14 volumes. E é um mangá que foi feito pela dupla que fez nada mais, nada menos que Death Note e Bakuman. Até tem uma história interessante, mas eu acho o roteiro bem confuso. Não vi o final do mangá ainda, mas aqui tá comentando que o final é meio ruim. A história acompanha Mirai, um jovem sombrio que está passando pela formatura e é a chegada à vida adulta. Certo dia, ele é surpreendido com a inesperada aparição de um anjo, que diz que ele deve enfrentar outros 12 humanos escolhidos a fim de decidir quem será o próximo Deus do mundo. É uma sinopse bem Mirai Nick, né? Mas pra dar um tchan aí na história, o protagonista ele tenta se matar. E esses anjos justamente aparecem pra pessoas que estão desistindo da vida. Então eles meio que dão uma esperança pra essas pessoas lutarem e se tornarem Deus. Esse eu vou acompanhar sim, espero que façam um bom trabalho. Tesla Note, fantasiação-aventura, bonitinha aqui a arte, coloridinha, treinando como um ninja desde jovem. Botão Negoro, foi criado para se tornar o melhor espião. Suo objetivo é resgatar o legado do genial inventor Nikola Tesla, procurando pelos fragmentos de Tesla junto de Kuruma. Nikola Tesla, é alguém esse que existiu? Nikola Tesla foi inventor de engenheiro eletrotécnico e engenheiro mecânico civil, mais conhecido por suas contribuições ao projeto moderno no sistema de fornecimento de eletricidade em corrente alternada. Interessante. Os dois partem então em uma jornada cheia de perigos, tendo que lidar com diferentes organizações que também estão atrás de fragmentos. É, mas ideia é diferente aí. Mas ele é inteiro em computação gráfica, então Tesla não vai ser hoje. Sinto muito, amigão. Meu Deus, olha isso aqui. Foi o moleque no passado gordinho, ele emagreceu e a menina era um gorila? E virou um... A história acompanha a Hiragi, um garoto que sofria bullying por conta de seu peso e aparência. Certo dia, enquanto fazia uma excursão da escola, toda a sua turma foi transportada para um mundo de fantasia, recebendo classes e funções específicas. Entretanto, ele foi enviado para um lugar sozinho, onde encontra o fruto da evolução, que o transforma em uma nova pessoa. Pouco tempo depois, uma gorila se apaixona por ele e o pede em casamento, também comendo frutos e se transformando em uma bela garota. Incrível, isso aqui vai ser muito bom. Bom, vai ser aquele anime de animação fraca, que no fim vira um harem, que vai ter várias gostosas junto com o cara. Olha a contamina aqui. Muito bom não vai ser. Falei zoando, mas... Talvez seja assistível aí. Se for engraçado, né? Ou talvez só seja um anime com protagonista forte, e as minas atrás dele não tenha nada de diferente, e aí seja uma merda. 86, parte 2. Vamos chamar de segunda temporada, né? Eu acho. Show, gostei muito da primeira temporada de 86. Tô bem curioso para saber o que vai ser essa segunda temporada, porque ele meio que finaliza. Não sei se vai mostrar outros personagens. Tô bem curioso mesmo, gostei muito do 86. Saco Guns, Sacks and Guns. Bonitinha a artezinha aqui. A história se passa em um mundo onde a humanidade se refugia em labirintos subterrâneos, vivendo em pequenas colônias como se fosse natural. Devido aos perigos encontrados nos labirintos, a profissão de mapeadora se tornou uma das mais bem remunerada. Memenpu é uma jovem entusiasta que sonha em explorar os labirintos e trabalhar como mapeadora. Mas seu pai é contra essa ideia. Após várias tentativas, Memenpu convém seu pai a deixá-la explorar o labirinto. E juntos, os dois... Ah, que legal. Os dois partem em uma aventura que promete revelar muito mais coisas que eles imaginavam. Legal, criativo, hein? É um anime original, bastante coisa em CG, robô, monstro... É, pelo jeito vai ser aquele anime que tem bastante criaturas. A história até pode ser legal, mas eu acho que muita gente... Inclusive eu fico com o pé atrás por conta do CG, muitos monstros, talvez meio escroto, bastante, robô... Vou dar uma olhada, mas acho que pode ficar ruim pra assistir. Mais um de robô gigante, gente? O que tá acontecendo? A história acompanha Shibamou, um jovem que não é muito bom em socializar, mas que acaba conhecendo uma super inteligência artificial que está tentando salvar o Japão de forma autônoma. É, não me chamou muito a atenção, não. Não vou pegar. Tact of Destiny. Fonte original, jogo. Menina de cabelo branco e cara de cabelo preto. Ela lembrou da... A desistiu e já está morto. Após um meteoro negro cair na terra e liberar criaturas desconhecidas como... D2? O mundo entrou em colapso e se viu em desespero. A única esperança para combater essas criaturas são... Musicarts, garotas capazes de usar música como arma, mas que precisam de maestros para usar todo o seu potencial. Caraca, que criativo isso aqui. O enredo acompanha Tact, um maestro que tem como parceira um Mei, uma jovem com habilidades Musicarts. Juntos os dois viajam por uma Nova York desolada, buscando derrotar os D2 e trazer música de volta ao mundo. Cara, viu o trailer aqui? Parece da hora. Animação bem fluida. Como tem música, boto fé que tem uma trilha sonora boa. Acho que esse é um dos meus primeiros hypes aí. Eu acho que pode ser bem legal. Osama Rankin. A história acompanha Boji, um príncipe surdo e impotente, que mal consegue levantar uma espada feita para crianças. Mesmo com essas limitações, Boji sonha em se tornar o próximo rei, por mais que seja constantemente alvo de comentários negativos de seus súditos. Certo dia, o jovem príncipe decide se aventurar encontrando Kage, uma sombra viva, que é um dos poucos sobreviventes de um clã de assassinos. Os dois formam uma amizade e juntos começam a explorar um mundo, encontrando pessoas inesperadas enquanto vão atrás do sonho de Boji. Cara, legal. Ele tem um design bem infantil. Não sei se ele vai ser infantilzão assim ou não, mas acho que seria muito legal explorar isso, especialmente num protagonista surdo. Fiquei interessado. No ano de 2019, pouco antes de haver a mudança para a era Heiwa no Japão, uma fenda estranha se abriu no céu, revelando ser um portal para Shinkoku Nippon, um mundo alternativo onde o Japão ainda vive na era Showa. Não manjo isso das eras, tá galera? Sem qualquer explicação, Shikon Nippon começa uma invasão ao Japão, atacando com armas feitas de gases e criaturas humanoides gigantes conhecidas como Garan. Em pouco tempo, os invasores dominando quase todo o país fazem assim com que o Japão do nosso mundo nunca entra na era Heiwa. Tá, mas e aí, depois? É, vai ter bastante ação aí. Dá uma olhadinha, né? Build Dive 0000 Code Black. A história se passa em New Kyoto, uma região governada por um lord que decide tudo baseado em habilidades e jogos de carta, conhecido como Build Dive. O enredo acompanha um jovem e sua protetora, que é materializada através de cartas. Legal, interessante a sinopse. E já tem sequência anunciada, segunda temporada, tá? Com data, inclusive, Spring, né? Primeira velha de 22. Bom, o PV não mostra praticamente nada. Eu vou pegar, dar aquela olhada, né? Hania no Ishahime. Esse aqui é aquela continuação dos filhos de Nui Asha, né? Não manja, então fica aí. Mushoku Tensei, segunda temporada. Legal, estou ansioso pra essa. Eu gostei de Mushoku Tensei. Shumatsu no Haren, Words and Haren. Romance a São Echi. Após ser diagnosticado com uma doença terminal, Mizuhara Heito decide ser congelado para que no futuro seja despertado quando houver uma cura para sua doença. Anos depois, Heito é acordado por uma bela mulher inexpressiva, que o informa que todos os homens da Terra foram mortos por uma doença repentina, e que ele é um dos poucos homens sobreviventes. Deve agora engravidar... Engravidar? O máximo de mulheres possíveis. KFQ 2.0 versão Lite. Tá, deve ter muito sexo, mas não se compara com KFQ, KFQ, né? Estamos falando de abusos, não é mesmo? Não, meu Deus, se liga nisso aqui. Um monte de mina em cima do cara. Sangue, é isso? O cara dando banho nas veias. Meu Deus do céu, é um soft hentai aí. Não vou pegar, mas pra rapaziada aí que curte. Lupin, não sei se fala Lupin ou Lupin. Eu já ouvi o pessoal falando dos dois jeitos, mas parte 6, legal. Não sei nada desse anime. Shikizakura. A história acompanha a Mewawa, um jovem que acaba se envolvendo com os Yoris, um grupo que enfrenta Onis, usando trajes espirituais. Por mais que seja um membro irregular, Mewawa decide que se junta ao profe... Que se junta... Que se junta... Nossa, buguei. Mewawa decide se juntar à luta e proteger os sacerdot... Nossa, muitos nomes, gente. A sacerdotista do santuário que mantém o equilíbrio entre os dois mundos. Ó, o CG não pareceu tão ruim. Tinha muita imagem estática, tá? Terei que ver mais movimento pra dar um veredito final, mas não me interessei não. Deep Insanity. Não tem imagem aqui. Essa aqui é imagem, caramba. O enredo se passa em um mundo onde uma doença chamada Síndrome de Handel faz com que as pessoas entrem em coma sem explicação. Durante os estudos da doença, foi descoberto que a origem vem de um reino subterrâneo chamado Aslim, onde criaturas misteriosas vivem cercadas de recursos naturais nunca antes. O trainer é basicamente um cara andando na neve e ainda encontra essa cidade aqui. Vamos olhar, com certeza. Ah, tem uma continuação aqui, tá lá embaixo da propaganda. Afim de encontrar uma cura para a doença e lucrar em cima dos novos recursos encontrados, a humanidade decide começar a explorar o local encontrado no Polo Sul. Ah, tá, beleza. Mas achei interessante até. O que ele vai encontrar lá? Pode decidir se o aninho vai ser muito bom ou não. Pode ser muito ruim. Sai Rateno Paladin. Nossa, tem muita ação e aventura aí, passadão já. A história acompanha Will, um jovem que foi criado por três mortos vivos, um guerreiro esquelético chamado Sangue, uma graciosa sacerdotista mumificada chamada Maria, e por um feiticeiro espectral excêntrico chamado Gus. Gus. Gustavo. Os três sempre cuidaram bem de Will e ensinaram tudo o que era necessário para sobreviver. Entretanto, ao atingir a maturidade, Will começa a se questionar sobre quem realmente é, e partindo por uma jornada para não só descobrir seu passado, como também os segredos por trás da cidade dos mortos onde cresceu. Poxa, é legal. Realmente é legal. Quero ver as aventuras de Will. Ó, a novel tem uma nota 8.10, legal. É, o primeiro mostra muita coisa, mas vou pegar aqui e gostei da sinopse. A história acompanha um grupo de garotas que fazem parte do clube de heróis. Por mais que as atividades do clube pareçam ser típicos trabalhos voluntários, em verdade as garotas lutam contra criaturas conhecidas, como Vetses, defendendo o mundo de um desastre maior. Meninas mágicas aí? Não, não, obrigado. Sankakumado no Sotagawa wa Yoru. Cara aí com cara de mal, hein? A história acompanha Kozuki Mikado, um tímido atendente de livraria que tem a habilidade de ver fantasmas. Por mais que deseja não ter esse dom, Kozuki enxerga uma nova possibilidade quando conhece o exorcista egocêntrico Hihito, que oferece a oportunidade de usar a habilidade para resolver mistérios inexplicáveis. Beleza, ele é boys love. Então são dois caras aí que vão resolver mistérios. Obviamente dois gostosos. Vou dar uma olhada assim. Acabou a Ação e Aventura, graças a Deus. Peguei 15 de Ação e Aventura, caramba, gente. Vamos para a comédia. Mieruku-chan. Esse daí eu já vi a capa do mangá, já li a sinopse. Aí quando eu vi que vinha o anime, achei legal. Comédia e drama. A história gira em torno de Miko, uma garota comum que em um belo dia começa a ver criaturas assustadoras e grotescas por todos os lados, sem qualquer explicação. Na tentativa de se manter calma, ela decide ignorar todo o medo que está sentindo e fingir que os fantasmas não existem. Mesmo que para isso tenha que lidar com situações bizarras. Então tem um potencial aí essa comédia. O mangá tem uma nota quase 8. Tá, eu acho que pode ser bem legal esse daí. Kyu Ketsuki Sugushino. Comédia e Ação. A história acompanha Dralluk, um vampiro extremamente fraco. Pode morrer até mesmo com um susto. Em um certo dia, seu castelo é destruído e Dralluk se vê forçado a se juntar com Ronaldo. O cara se chama Ronaldo? Vampiro se chama Rodaldo? Não. Ronaldo é o caçador de vampiros. Meu Deus. Por mais que Ronaldo não seja a favor da parceria, os dois acabam se juntando para enfrentar os mais diferentes inimigos. Por mais que Dralluk acabe sempre sendo morto de algumas formas no meio disso. Incrível. Incrível. Simplesmente incrível. Vamos para a comédia romântica. Acho que esse é um dos hypes da temporada de todo mundo. Quando anunciaram o anime. Todo mundo lembra, tipo, pô, Twitter, Instagram. A galera, nossa, curtiu demais. Que é Komi-san, né? Komi Can't Communicate. É um mangá bem divertido. A história acompanha Komi. Uma garota... Uma das garotas mais bonitas da escola. Que comumente é conhecida pela sua aura de superioridade e frieza. Porém, o que muitos não sabem é que essa presença superior é o resultado de sua completa falta de capacidade de comunicação. E agora cabe a Tadano. O único que sabe do seu problema... O problema da garota é ajudá-la a entender, a se comunicar melhor. Então ela não fala com ninguém. Então sempre quando alguém pergunta um negócio, ela, tipo, meio que olha... Meio que olha feio, mas na verdade ela tá morrendo de medo por dentro. Ela não consegue falar com ninguém. E a galera pensa que ela é, tipo, coração de gelo, fria. E já que ela é muito bonita, ficam endeusando ela. Mas na verdade ela só tem medo. Ela não consegue. Ela tem esse complexo aí de que eu não consegui conversar. E é bem divertido. Vamos ver como vai ser a adaptação. Eu vi que ele vai sair na Netflix. Agora vamos para Gambare Doki-chan. O mangá é baseado em coletâneas de ilustrações com a temática de um jovem assalariado. Que está sempre se envolvendo com duas companheiras de trabalho. Seja em bebedeiras ou por erros inesperados do hotel ao colocar os três no mesmo quarto. Não tem PV, não tem mais nada. Eu acho que pode ser divertido, pode ser legal. Tem Echi, eu não sei o quão pesado vai ser o Echi ou não. Mas vamos dar uma olhada. Esse aqui eu já dei uma olhada. É um cara gigante, essa mina minúscula. Na história, Igarashi é uma garota esforçada e trabalhadora. Mas que vive constantemente sendo provocada por Takeda, seu superior no trabalho. Por mais que passe os dias reclamando do comportamento de Takeda, Igarashi aos poucos vai se aproximando dele. Surgindo então um divertido romance com provocações entre dois colegas de serviço. Pô, esse deve ser legal. É meio estranho o tamanho deles? É. Eu nunca vi o Ore Monogatari, mas falam muito bem. Também é um cara gigante e uma mina menorzinha. Mas normal, porque o cara é muito gigante em Ore Monogatari. Um comentário aqui. O amor é lindo e tudo mais, mas o problema dos dois ficarem juntos é biológico. Se eles tentarem aprofundar a relação, ela morre. É, realmente, fica estranho, hein? Taisho Otomi Otogi Banashi. Que bonitinha essa arte. A história se passa na era Taisho, no Japão, e acompanha Tamahiko, Shima. Um jovem que perdeu sua mão direita em um acidente. Como tratamento para seu ferimento, Tamahiko se muda para uma área rural em Shiba. Onde conhece Yuzuki, uma inocente garota que foi enviada pelo seu pai para se tornar sua esposa. Caraca, é um casamento arranjado aqui? Os dois passam então ao conviver juntos. Onde Yuzuki se mostra uma boa influência para afastar o pessimismo e depressão de Tamahiko, cara. Que Tamahiko carrega. Nossa, eu acho que isso pode ser bem legal, mano. Apesar de você achar isso, é escroto o negócio de casamento arranjado. Mas beleza, né? Vamos ver. Drama! Blue Period. Period não é menstruação em inglês? Será que isso é sangue azul? A história acompanha um garoto que sentia que vivia uma mentira todos os dias. Mesmo que tivesse uma vida social boa. Certo dia, ele acaba vendo uma pintura feita por uma das veteranas de sua escola. E acaba sendo tocado pela arte dela. Mudando sua vida por completo. E descobrindo que o mundo das artes vai muito além de desenhar. Esse eu já ouvi falarem muito bem do mangá. E eu acho que esse aqui vai ser do caralho. Vai ser muito bom. Pica. Só tem isso de drama. Que tristeza. Que tristeza tremenda. Você sabe que o meu gênero favorito é drama e só tem... Isso é Kai Shokudou 2. Esse aqui tem um inscrito que falou, acho que foi o Gabrielindo. Você sempre comenta no meu Mind Milite, eu sempre vejo, tá? Muito obrigado por todas as recomendações. Ele falou que tem a primeira temporada, que é legal. A história se passa em um restaurante chamado Nekoya. Por mais que durante os dias da semana tudo funcione sem grandes surpresas. Durante os sábados o lugar abre um portal para outro mundo. Onde diferentes criaturas e pessoas vêm experimentar os pratos da cultura humana. É um anime de restaurante. Eu vou pegar aqui porque eu fiquei interessado em ver a primeira temporada. Eu já vou botar a segunda aqui, né? Se eu não gostar, eu não vou ver a segunda, obviamente. Deji Meats Girl. O original. Life of Life, fantasia, romance, bonita, que arte. A história acompanha a Mais Riga, uma garota apática. Que trabalha no meio período no hotel de sua família, em Okinawa. Certo dia ela conhece Suzuki, um misterioso jovem que veio de Tóquio e se hospedou no hotel. Desde que o cara chegou, várias coisas inacreditáveis começaram a acontecer. Como peixes nadando pela sala e uma enorme figueira atravessando o teto do hotel. Parece um romance aí, SUS entre os dois. Legal, legal, interessante. Olha, ele tem uma arte bem diferente, tá vendo? Eu acho que pode ser bem legal e bonito. Selection Project. O anime adaptará o reality show japonês Selection Project. Conhecido, tá, coisa de idol. Fechou. Visual Prison. De música também. Nossa, é um show de música que na verdade é um ritual de vampiro. Tá, também não, obrigado. E não tem nada de esporte. Acabou. Acabou. Nossa, eu era cansado. Bom, foram 24 no total. Mais os dois que vão continuar. Vim sair do anime pra acompanhar essa temporada. Na última temporada de julho, pô, consegui dropar vários animes logo de cara, assim, no episódio 2. Já não gostei, dropei. Foi ótimo, me senti super bem. Cara, drop em animes, é muito importante isso. Mas vamos lá, falar aqui os meus hypes. O primeiro é o Tact of Destiny, que tem uma animação daora. Espero que tenha uma trilha sonora legal. É o único de ação e aventura. Claro, não incluindo o segundo das temporadas. Eu nunca incluo nos meus hypes, né? Que é 86 e o Shoko Tensei. De comédia, aquele lá do vampiro. Cara, o maluco se chama Ronaldo. Pô, desse é isso. Na comédia romântica, Come Can't Communicate. Tô bem ansioso pra ver. Apesar de eu já conhecer a história, ter começado a ler o mangá. Não vai ser aquela primeira impressão, né? Como eu já tive já no mangá. Mas se eles fizerem certo, fizeram uma adaptação boa. Tem de tudo pra ser um ótimo anime. O maior hype, hype, hypezão é o Blue Period. Com certeza. E de Slice of Life, eu escolhi aqui o Deji Meets Girl. Nossa, acabou sendo um de cada, é isso? Não foi proposital, tá? Mas pelo que eu vi, vão ser só os dois personagens lá naquele hotel. Eu acho que vai dar pra trabalhar bem a relação entre os dois. Tô bem curioso em relação a esse romance. Eu achei o design bem bonito. Então esses são aqui os meus 5 hypes, as minhas 5 apostas. Desses 24 animes que eu peguei nessa temporada. No geral, eu achei até uma temporada interessante. Na primeira vista, assim, melhor que a de julho. A de julho pra mim teve umas surpresas. Mas a de julho, no geral, eu também achei bem fraquinha. Mas estou mais animado pra essa de outubro do que a de julho. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu posso ter ajudado vocês a escolher os animes que vocês vão acompanhar. Nessa temporada. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui até o final. Agradecer os membros do canal. Muito obrigado a todos que apoiam o meu trabalho. Se você quiser virar membro, aqui embaixo tem o botão de seja membro. Pra você ganhar benefícios também. Também tem o link na descrição do Discord. Lá a gente conversa de anime, mangá, tudo que é possível. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho